E aí pescadores, beleza? Aí eu vou falar um led do ledzinho hoje ó, o pessoal me pergunta desse ledzinho aqui, vou falar um pouquinho dele aí que eu vou montar um aqui pra vocês verem. Rapaziada, não tem segredo ó, aqui ele tem um, ele vem com um fiozinho preto e do outro lado um vermelho, vocês vão arrancar esse fiozinho pra poder passar ele o ledzinho aqui dentro desse rasguinho aqui, onde que tá indo o led. Ele tem esses dois ilhóis aqui ó, que você passa o aramezinho do led pra poder pegar na pilha aqui e acender. Beleza? Então eu vou fazer um aqui pra vocês verem. O ledzinho é o seguinte, parte maior aqui ó, não sei se dá pra vocês verem. Parte maior, dá sim. É o positivo, menor, negativo. Quem mexe com isso, conhece né? Eu não conhecia muito não, aí vai aprendendo né? Aqui ó, você olha lá, fiozinho preto, fiozinho vermelho né? Aí você vai passar bem aqui ó. Tá vendo? Ó. Certo? Aí você vai dobrar ó. Esse aramezinho aqui. Vai dobrar ele aqui, enfiar ele aqui ó. Viu? Focinho. Pessoal me perguntar lá na essas coisinha aí, pilha. Cara de, de, de eletrônico. Você vai achar. Tanto corpinho, nessa pilha aqui ó, aqui, você pega aqui ó, ó, coloca a mola meia de lado, entendeu? Coloca a mola meia de lado pra você passar a outra perninha. Ó. Passou lá já, tá vendo? Aí ela já voltou sozinha até ó. Anis garça muito ela não. Ó, desculpa aí pessoal, mão suja aí que eu tava mexendo na belinona lá. Deu problema no carburador lá, agora ficou boa. Ó. A última vez que eu fui pescar ela deu uma, uma falhada lá no carburador lá, não gostei muito não. Agora ficou boa. Vamos ver se liga? Tem uns que queima na hora de ligar em, a pilha às vezes tá, ó, ligou. Beleza pessoal? Fica mais essa aí ó, ledzinho. Ó. Certo? Lumi é bem. Pontinha das varas lá, fica show a noite. Deixar mais essa aí pra vocês aí. Tá bom pessoal? Tamo junto. Brigadão. Dá uma forcinha aí, tá? Tamo junto. Valeu pessoal. Brigadão, hein? Tchau. Tchau. Tchau.